A FDA, a Agência de Controle de Medicamentos dos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira que vai revisar a dosagem da vacina Pfizer-BioNTech contra a covid-19. A medida ocorre depois de duas pessoas apresentarem reações alérgicas, sendo que uma delas teve uma reação grave ou anafilática e precisou ser hospitalizada. Doran Fink, subdiretor da Divisão de Vacinas da Agência Americana, disse que as autoridades estão investigando os dois casos e trabalhando com o Reino Unido para entender melhor dois casos semelhantes que ocorreram lá. A revisão vai incluir uma advertência para pessoas com histórico de reações alérgicas aos componentes da vacina para que evitem injetá-la por enquanto. Também incluirá um aviso de que as instalações onde as vacinas são administradas devem garantir a disponibilidade imediata de tratamento médico para lidar com reações alérgicas graves.